... que são conhecidos, que são nobres, são exploradores, estudiosos, historiadores... Galera, é estilo... ... que os caras partem pelo mundo pesquisando sobre coisas, pegando tesouros... Só que tipo, não é aventureiros. É... Ah, tem um lugar que tem livros que contam a história do nosso povo. Vamos lá pegar a que tá abandonada e dizem que sai do lugar. Vocês querem essas coisas? Esses dois caras foram na casa... Satanás e diabos! Isso é o It, né? É o feiticeiro dele. Rappets, Clemence. Clemence é o sobrenome, Rappets é o nome dele. Rappets, seu nome é o sobrenome. E o Clemence é famoso também, é nobre, riquinho e tudo mais. E ele tinha construído a casa, há alguns anos atrás, no meio da floresta... Só que, assim, não no meio da floresta, no final da floresta, chegando no deserto. O cara já sabe que é maligro, pô. Se isolou, levou a esposa, a filha dos empregados, se isolou nessa casa, há alguns anos atrás. E ninguém sabia porquê. Ele só recebia encomendas por mercadores de alimento, água, pra se manter na casa e não saía de lá. Aí, depois de mais alguns anos, a casa desapareceu. E esses dois aventureiros, que são os pesquisadores, estavam bibliotecando, estavam e acharam a casa. Só que aí aconteceu. Isso aí já é o que o grupo todo sabe, hein? Todo mundo acordou, pô. O que o grupo sabe é o quê? Eles chegaram na casa, aconteceu alguma coisa lá que deu ruim, só saiu um vivo. E esse um vivo mandou o Falcão mensageiro pra cidade pedindo ajuda. Aí os condes da cidade, como os caras são nobres, são considerados demais, mandou o grupo pra ir atrás, descobrir o que aconteceu, resgatar o pessoal e tudo mais. E no mapa do pedido de socorro tinha a localização de onde tá a casa. E o cara ia ficar lá esperando, que tá ferido demais pra viajar, tipo, escapou o milagre, né? Pelo menos pelo que ele diz, né? Tirou algum vídeo dele. Pra ele vai sentir motivação na casa. Aí vocês fizeram a viagem... Chegou um desconto e vai de um dos dois nobres. É, mas a carta tá me perguntando pra mim. Vocês fizeram a viagem pra chegar até o local marcado e começa a aventura agora, que você chega no ar. Vocês chegam num lugar que tá marcado, o cara tá lá com aquela roupinha como se fosse um berdoino do deserto, todo enrolado, protegido do sol. A área, a parte concentrada, já é deserto, só que é bem o início. Tipo, ainda não tá perigoso de estar no deserto. Tipo, meio-dia de viagem, vocês conseguem voltar pra floresta e sair do deserto. Ele tá lá, encostado. Tem um negócio aqui. Uma... Tem um negócio. Tem um negócio aqui. Ou só se fosse um encostozinho de areia que ele mesmo deve ter feito, assim. Então, pra se encostar. A roupinha branca tá vermelha com alguns buracos, com as flechas. Ele tá lá, assim. Eu vou fazer um teste de cura nele. Sim, aí você já pergunta ali. Vamos, bom dia. Ele olha assim, só dá pra ver os olhinhos, né? Pela roupa, porque ele tá tampado. Você está melhor? Estou. Ok. Foi vocês que foram mandados para me ajudar? Sim, e acabaram de te curar. Já tá me ajudando aí, hein? Descunha. Ele se levanta. Eu não consigo se levantar, né? Possam de curar o poder. É verdade. É verdade. Possam de curar, menina. Ficou mais bebê do que o garapinha. Ai, de importância é saber. Na próxima vez, a meuflástica. Já tá com bebê acumulado. A próxima vez, a meuflástica. Ele se levanta, tá esticado assim, tipo, como se assim. Esticando os músculos, sentando a dorzinha ainda assim. Só manha. Vai devagar aí, meu filho. Aí, galera, pra vocês. A gente achou, eu e meu irmão. Ah, sim, o detalhe. E os caras são gêmeos, tá vendo? Pois, dois irmãos. Tô lhe dando a gente. Podia usar a mim mais, dois irmãos. Existe algo, tipo, como sentir motivação pra você ver se o cara tá meriando ou... O cara não tá falando que ainda, pô. Calma. Eu quero saber. Porque se tiver, eu quero usar. É só pra saber, pô. Nós achamos a mansão abandonada do seu Klanes, que tem muitos tesouros históricos lá dentro, mas... E aí, meu irmão e nosso ajudante entramos por aqui e fomos atacados por flechas que vieram do nada. Por sorte, eu consegui subir de volta. Subir de volta? Um buraco, um chão. Ah, tá. Ah, tá. Agora tudo fez sentido. Por isso que não tem a chapa. Com certeza. Esses macos são todos safados, velho. Aí, vai nojar. Isso. Esses macos são todos safados. Eu preciso que vocês me ajudem a resgatar meu irmão. E nosso ajudante também, se deve, tem. Ele fala mesmo assim. E nosso ajudante também se deve. Mas mesmo assim, mesmo que ele tenha morrido, nós não podemos deixar isso em vão. Temos que pegar todos os tesouros e livros pra levar pros museus e entregar pra sociedade, pro mundo, esse conhecimento. E também dá uma interrogação, irmão, né? Se ele estiver morto, ele deve estar viva. A gente vai ver se for. Ok. Você consegue desenhar um mapa do que vocês conseguiram explorar pra gente? Um buraco, entramos, levamos flechas e um corrido em volta pra cima. Um tempinho, tá? Quando tu vai fazer isso, tu observa que tem a corda. Ele mexe, o buraco é grande, dá pra ele descer tranquilamente. Dá pra descer apertadinho, se tu quer parrudo. Parrudo. Eu tenho dois netos. Alguém tem um machado que... Maia largura, né? Você tem um machado, animal! Não, eu tenho um... Não, eu acho que é um machado. Ele tem um machado, né? Ele tem um machado. Pra as flechas bater nesse... Como se fosse um escudo maior. Ele vai na brutalidade... Você tá imaginando como... Tipo, as flechas indo pra cima. Não, cara. Tipo, eu... Pelo que entendi, veja só. Quando ele caiu, não foi quando a flecha começou? Sim. Ele vai fazer um escudo grande e um dois netos ficar abaixadinho nele e empurrando a galera como cobertura do escudo. Isso é. Fazer algo bem rosto. Tronco de árvore. É, tronco de árvore é algo bem rosto. Depois tu tá brincando com isso. Meu irmão, é o seguinte, eu vou conjurar o escudo arcano e vou descer na morosinha aqui. Me proteja, sem alguém me atacar. Esses caras são muito enrolados, né? Quando o feiticeiro desce, eu fico olhando lá. Vai ter que ir a conversa pra ele. Beleza, tu vai ficar olhando. Tu vai pra próxima. 20, natural. Beleza, você vai descendo a cordinha de boa. Você? Never. Pera aí. Pera aí, tô pegando esse negócio aí. 18. Eu sou aventureiro, meu irmão. Agora é a minha vez. Eita, vou usar o... Deixa eu ver, tá vendo? Deu 11 mais... Deu 21. Linha. Vai, Linha. Já vai ter que ir pra prender. 10. A gente vai ser pra um descer os dois. É. É o que eu tô tossando. Eu tô com dúvida aqui, imagina. 7. 7 no total? Mais quanto? Arcatismo. Na 3. Na 3. É muita fúria. Fichado demais. Fichado demais. Não, pra ir. É, eu não sei. É dois. Dois de profissão. Menos um desanado. Ela tá com armadura lá. Coisa. 8. Beleza. Vou ficar lá. O men cai, nem sol. Vai ficar lá. Mas assim, mesmo que eu caísse, eu tenho o escudo místico. Aí, se eu caísse. Linha, tudo bem. Eu quero te lascar com a pele. Eu sei que eu te agarro. Se tu caísse, eu ia mandar todo mundo jogar de novo pra ver se todo mundo ia cair. Se tu caísse, não tinha caído em cima. Ah, eu não caí não. É o que vai acontecer com os dois. Porque um do dia vai tirar um. Eu não caí não. Meu Deus do céu. É por isso que o Maguinho não vai na frente. Eu acho que gosto de clã que vai na frente. Tira um do jogador. Vai, Atleta. Joga aí. 6. 18. Ei, meu, peraí. Calma, calma. Não, calma, calma. Pelo que eu vou dizer. Não, mas pelo que eu não disse assim, não. Vou esperar o que você descer. Vai, vai. Vou descer lá embaixo. Não, eu tô esperando. Eu tô esperando. O golpe é um sensato. Não acredito. Vocês vão descer. Tu vê que tu ia conseguir descer de boa. Mas como ela tá no meio do caminho sem conseguir descer, vocês não conseguem descer. Você fica lá. Anda, garoto. Peraí, calma. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Deu empacada aqui. Peraí, que os rios com o pé deles. Enquanto isso, o resto do grupo desceu. Beleza. Imagina, quem já desceu. Certo. Tá iluminado, tem tochas iluminando. Essa é a sala, né? Tem tochas. Eu tô ali. Pô, tem água ali, dá pra sair ali. Tem. Tem a águazinha aqui, minando. E aqui também, minando, como se fosse uma fontezinha. O lugar tá bem sujo, abandonado. Tem a areia aqui pelos cantos. Como se fosse a areia que cai pelo buraco, tá? Ou que enterrou mesmo a cara. Aqui tem um portão fechado. Essas plantinhas estão mortas. Tudo que for verde aqui, você imagina que... O buraco tá morto. Já morreu. Não tá mais verde. Era o verbo. Aqui tá o paladino dizendo, vale, seguro, não sei o quê. Aqui vocês, que já desceram. O bobrezinho tá lá em cima, olhando. Pelo buraquinho. Cês sabem. Faça a foto a você, né? Esse é o que você... Na verdade, os dois não estão aqui, porque os dois estão descendo ainda. Mas só pra dizer que tá na área, tá ligado? E Névia também tá lá embaixo, que foi um dos primeiros que desceu. E a barna tá lá, enganchada, lá em cima. É, Névia é o carinho. É ele que não mandou mensagem, não mandou imagem. É o Amy. Quem já desceu, vai fazer o quê? Eu vou me arrastar. Eu vou andar mais um pouquinho até perto da fonte e ver o que tem aí tudo ao redor. Pra usar a percepção. É bom que eu sempre... 18 mais 10, 18. É claro, aí tem tocha ali. Tem tocha diferente. Tem tocha o suficiente pra deixar o lugar iluminado, tá ligado? Tem que encontrar o que possa ser utilizado pra poder... A água talvez esteja boa ainda. Talvez. Talvez. Eu vou usar detectar magia, mas tem alguma magia na água ou na área. E como eu pego em área, né? Tem um ladinho no grupo. Aí, então tem alguma magia? Não. Nenhuma. Beleza. Então eu vou mandar até a volta e veja se ela abre. Você já fez coisa demais. Ah! Eu tô com a ação preparada pra agarrar a outra se ela... Se ela soltar. Isso aí. Eu tô morrendo. Aí, vamos estar olhando naquela porta aí. Não, a gente tem que adaptar. A gente já desceu. Não, a gente ficou no meio do rujuninho. A tela tá pendurada. Então... Nada? Vou te dar uma cobra. O cobra, a gente não acordar. Eu quero zoar com ele. Tá bom. E aí, Barda? Vai tentar descer? É boa, né? Eu já desci, né? Então eu tô tendo. Eu tô tendo. Quem já desceu... Aí eu vou dizer assim... Me segura! E aí, na joga! Não, pra gente! E aí, cadê a criança do Drume? Vai estar bom. Vai saltar? Vai saltar? Dois metros. Vai! Isso é alto. Vai morrer só na queda. Dois metros. Não vai morrer na queda, não quer ter muito prazer. Mas vai levar todo mundo pra ela. É melhor... Eu vou tentar descer mais um pouquinho. Quando tiver mais perto... Agora vai... Agora vai ter mais perto. Agora vai ter mais perto. Vai ter mais perto. Vai ter mais perto. Vai ter mais perto. Tem que estar descendo normal, pô. Se tu cair, ele segura. É, melhor. É melhor do que tu cair voluntariamente. Aê, desceu! Ela deve ser sozinha. Três. Não, não desceu. É melhor do que cair voluntariamente. Vocês dois. Finalmente, hein? Ele grita finalmente e tu sabe que é o bárbaro. Ele me fala essas besteiras. Todo mundo desceu, homem? Eu desci. Eu desci. Eu desci. Quem tá aí embaixo percebe que ele ia... Qual o nome do teu bárbaro? Duido. Duido. E... Qual tua armadura, Marquinhos? Tá. Descem. E já dá. Vai ficar aí mesmo? Tu lidar aqui. Alguém morreu aí embaixo! Não! Tem que ser frouxo! Aí o cara fala, vamos, eu vou descer também. Qual? Daqui que eu vi. Menos três. Ah, da frente? Você tá aqui pra fazer o dedo? Menos três. Tá sim. Você vai enregatar? Você que tá vivo aí, é enregatado. Tem que me levar até minha casa seguro. Deu descoço! Deu descoço! Deu descoço! Deu descoço! Qual bonitinha! Quanto? Tirou um foi? Nada! Seis! Caiu no pescoço da base? Ah, cara! Quebrou! Deu descoço! 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 Eu falo, pessoal, pessoal, já investiguei aqui. Aqui não tem magia nessa área e não teve também nada venenoso. Porque a água ele é curioso, ele vai pegar um pouco de água e beber para ver se acontece alguma coisa. Oxe, eu vou me abaixar! Daqui para a próxima sala, em diante, a gente vai organizar. Vai começar dali a vez e vai ser assim, cada um fala um por vez para não ficar essa razão. Certo! Tá! Beleza! Tu sabe se quer investigar? Vai investigar ou como? Eu quero investigar sem ser a parte da magia. Quero ver se tem alguma magia. Jogue aí! Coloco aqui do lado. Aqui, ó. E aqui para mim. Olha! Percebe a mesma coisa que eu tinha dito a ele já. E ver as questas, a parede, a piada, as questas. Como se fossem... E as manchas de sair. Eu não consigo pegar as questas que você ainda não, né? Você acha que deve ter sido da porta. Porque não tem mais nada, é parede. Deve ter sido da área da porta. E apagou. Estou escuro, apagou a tocha. Apagou a tocha. Aí eu digo. Eu imagino que as questas já tinham saído dali, apagou a porta. Enchei o cantinho, sei no morro. Mas a água da... Ontem ele já tem água, já. Ele enchei hoje. Ele toma o restinho. Agora, ele enche o que tá cheio, né? Ele bebe o que tem e vai encher de novo. Ele pode esquecer que tem que se alimentar também, né? Pra caminhar, né? Goblin, vai fazer o quê? Essa água tá correndo. Eu tô sentindo alguma coisa? Você bebeu a sua. Você bebe de tudo. Ele não sentiu nada, ele tá correndo. Tem experimentado antes? Ninguém experimentou. É muito diferente de pegar uma becherinha da mãe. Tá boa. Tem que esperar, né? Eu vou beber de tudo. Até o momento, tá boa. Aí ele... Seca o gatinho dele, grute, grute, grute e enche o morro. É um negócio pior. Aí tem aquele amarelão citoplasmoso. É. O que é que tem naquela porta? É, eu vou fazer essa porta, mestre. Beleza, tu. A gente vai dar uma olhada na porta. Eu tava ali. Eu ia até a porta ver se consigo abrir. Eu encontrei a porta e ele te chamou de medoso. Porque você ficou medo de beber água. Quero sair daqui. As flechas nessa sala aí, tá em todas as direções ou só? Na parede, saindo direto da porta em frente. Então eu vou ficar do ladinho na porta enquanto eles abrem, porque eu pego pela minha vida. Mestre, as flechas estão com as pontas em Tark 10 ainda? Na flecha tá quebrada, a situação enfiada, assim. Tem. 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 Tem até mesmo, né? Puxa, filho. Olha, eu acho... Se tiver alguma inteira, eu vou guardar. Beleza. Tu salva aí, eu dou três. Dá de duzentas. Fala aí ação de mim. As flechas estão... Alguém tem desperdição do ladrão. Continua? Não, perdeu. Eu tenho mãos místicas. Eu posso abrir a porta com uma mão mística sem ninguém estar na frente da porta. Aí decidam vocês o que vão fazer. Eu vou até a porta. Eu vou abrir a porta. Sim, a porta é uma porta. De um metro e meio. Caramba. De um por dois e dez. Normal. Tem cinco pessoas. Vou com a porta. Aí a porta abriu na maçã. Já tá lá? Já tá na mão? Sim. Não, não faz problema não. Eu já fui. Quer me saber. Porque a porta que ele enchece o jantinho e ele abriu do jeito dele. Ele só abriu a porta porque tava ali bem do lado. Você vai abrindo a porta, a porta bate como se tiver uma coisa atrás da porta. Então eu me afasto e dou uma martelada na porta. Agora é outra pessoa. Eu vou arrumar essa porta, eu quero nem saber. De nem ver mais. Eu vou arrumar essa porta. Eu vou chutar, mano. Eu vou chutar. Eu vou chutar, eu vou chutar. Eu vou chutar. Claro. Eu ia chutar, mas... Ele vai dar um pezão na porta. Tem não? Tem duas pessoas lá na frente da porta. Eu tava só aqui, irmão. Eu tava só aqui, irmão. Passou a vez, é ele. Calma. Se vocês não conseguirem derrubar essa merda, saiam da frente que eu derrubo. Eu ia derrubar mesmo. Vamos os dois juntos derrubar a porta. Tem que ver a galera. Ele já disse o que ele ia fazer. Você com machado e eu com minha espada. Nós dois. Eu vou dar uma martelada na porta. Vai dar uma martelada. Ele está na frente de ele. Você chegou e falou, saia. Ele falou, eu vou dar uma martelada. Ignorou. Eu vou ignorar. Eu ia até sair com ele também ignorar. Ataca primeiro e depois de dano. Pode tirar um e acertar o amiguinho. Três. Três mais onze, quatorze. A porta você acerta. A porta se esfilou. A porta aberta e dá um misto. Sete mais quatro, onze de dano. Só dando em pica mesmo. Quebra a porta. O teu marido acaba em sua ponta. Não tem uma linha assim. Não tem que ir muito para a porta. Mãos mistas. Ela tem um ponto que não é tão terrível que você encontrou. Tem que ser leve ou menor. Não tem que ser leve ou menor. Então tu quer. Ela queria fazer o que? Ela queria usar a amiguista para empurrar a porta. Mas de repente tem uma soma e até que não viu. Poxa. Tem alguma coisa que eu fiz. Tem alguma coisa que eu fiz da porta. Eu vou aguardar isso. Não fazer nada não. Bom, você vai fazer o que? Quando for elevada a sétimo nível, tu pode mover a volume dois ou menos. Não, fica para lá. Você vai lá para dez minutos. Ainda vai fazer o que? Nada. Fala dentro. Tem espaço para chutar a porta? Não, não sai. Eu já saí da vez. Eu saio. Não, não sai da vez. Então. Depois daí vai ser a minha ação. Então, já era. Não, ao invés de fazer qualquer coisa, eu vou passar na metade. Vou para o lado ali. Joga uma coisa. Vamos definir agora. Continuando, examinando as férias, os buracos. Catando isto. Se tivesse um parabéns aí, eu estava olhando assim na parântina. Se tivesse um parabéns aí, eu estava olhando assim na parântina. Se tivesse um parabéns aí, eu estava olhando assim na parântina. Esse parabéns está meio fajuto aí. Tivesse um parabéns aí, a ver se tem algum... Ele ia ver até. Falta as ataques na porta. Dispositeiro. É porque já tem muita gente ali na frente. Aham. Eu vou para cima. Eu imagine ele batendo de lado. Aqui assim ó. Naquele verde. Não. Ele só quer forçar para estar do lado da porta. Você está de frente da porta. Ainda mais para você vir para maçaneta, é que você está de frente mesmo. Eu estou do lado da porta. A gente nem chegou na porta ainda que está falando.